a amiga você ainda né nesse nesse clima se você pensa em pensa nela que eu na verdade mas já estão e cogitando mais filhos sim 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 com certeza a gente quer alguns obviamente que alguns a gente vai adotar porque a gente não tem ainda assim é não temos um número assim no coração mas a gente fala de seis de ter seis ao total né temos dois então são são mais quatro aí é são muitos são muitos a gente vai liberar já agora já já podemos liberar agora fica a critério de deus quando Deus quiser já vamos liberar sim o Thiago gosta muito de criança ele gosta mesmo e o gosto é nítido né é nítido e vou te falar o gostar é um dom tá não é fácil é eu sou uma ótima executora de coisas seu se vai fazer tarefa dar banho é eu sou prática mas eu não sou do brincar não tem essa qualidade não tem se dom tentar e brincar é um dom meu ele faz isso como ninguém eu fico em basbacada como ele tem paciência e pula e desce vai não sei onde só de olhar eu canso e então ele gosta muito criança então não dá para ser diferente ele ele quer esse monte que não pode gastar esse tanto de energia que ele tem a palavra estragar porque eu acho que nem você ele estraga a criação dos filhos de vocês mas se for para então você educa mais ele é aquele mais mais livre mais mais aberto de brincar ele gosta mais de brincar do que eu mas eu estrago mais do que ele no sentido dele quando a gente se conheceu ele falou assim amor eu tinha dúvida se você era uma mãe maravilhosa ou se você era uma péssima mãe e hoje eu entendi você é a melhor mãe que existe no mundo mas você é um péssimo pai eu fui lá que bom porque eu não sou pai né mas que que acontece como eu fiz muito papel de pai e mãe é eu faço mal o papel de pai porque o pai é aquele que bota limite que é duro e eu não sou essa pessoa eu deixo fazer tudo que é pintar parede pinta que a rádio da sofá faz a rádio que ela levou uma bicicleta para poder viajar para as outras áfricas agora é uma bicicleta comprou lá e trouxe cara ela e não só que é assim também né eu eu ele tem esse lado que ele quer ser mais duro mas ele não consegue primeira semana mais ou menos ele falou nossa é você mima muito essa menina Deus um mês dois meses ela tava pedindo pizza sem glúten na segunda-feira ele ele dava eu falo não sou eu que mimava ela ele faz tudo que ela quer então na verdade ele estraga também mas ele é mais firme do que eu ele é mais educa mais eu deseduco mais ele educa mais já pensou em ganhar muito dinheiro na internet aqui no YouTube sem precisar aparecer com esse canal que você está vendo esse vídeo agora eu fiz mais de 160 mil reais sem que eu precise trabalhar oito horas por dia e muito menos trabalhar todos os dias então se você assim como eu no passado está cansado de ganhar um salário mínimo essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados ou até melhores basta seguir um passo a passo e esse passo a passo o irei revelar em uma aula 100% gratuita para você para que você consiga viver do YouTube também então clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo vídeo antes que ele fique privado